Na noite desta última segunda-feira, dia 23 de agosto, aconteceu a reinauguração da iluminação do campo de futebol do bairro Vilagem do Sol. É uma reivindicação dos moradores e principalmente dos participantes de esporte, que havia sido furtado as fiações e devido também à pandemia, dificultava as aplicações das atividades esportivas. Já que está quase voltando tudo ao normal, foi então feita a reinauguração e entregue para a comunidade a nova iluminação. Realmente, a gente fica muito feliz de estar aqui hoje, depois de mais de dois anos aqui que furtaram os cabos aqui do campo do Vilagem, estar aqui hoje inaugurando essa iluminação, um trabalho duro desde quando assumimos nosso mandato ali na Secretaria de Esporte, mas hoje feliz de poder estar aqui juntamente com a comunidade fazendo essa entrega, onde todas as crianças podem vir praticar esporte. A comunidade em si também fazer caminhada à noite, que é de suma importância. É muito importante para a gente, há dois anos que a comunidade tem esse anseio, de hoje a gente está aqui inaugurando essa iluminação. Há dois anos e meio essa iluminação foi furtada e nós já estamos com um projeto também de monitorização aqui no campo, para não voltar a acontecer esse episódio. E é uma área de lazer muito importante para a comunidade, que a comunidade vem fazer caminhada, vem times da zona rural para poder fazer, para treinar aqui. Desde que iniciou o mandato, nós já assumimos a gestão com esse problema. Nós tínhamos o Covid, que era uma prioridade, nós tínhamos muitas áreas do esporte que estavam proibidas, mas nós não paramos. Todas as secretarias nossas funcionou de forma igual e não foi diferente no esporte. Nós trabalhamos aqui em parceria com a SEMOSP, para que a gente pudesse recuperar essa iluminação, algo muito importante e caro, mas que a gente não titubeou em resolver esse problema. E hoje nós estamos aqui com a Câmara de Vereadores, entregando em nome do prefeito Adailton Fúria, essa iluminação que traz mais conforto para os moradores de toda essa região aqui. Mencionei que é um dos maiores campos que nós temos no município, então todos podem participar aqui, procurar a MEC, fazer os seus agendamentos e também com as pistas de caminhada que nós temos aqui ao lado, que você pode vir com a tua família agora, que vai ter mais segurança, que vai ter iluminação adequada, para que você possa prestigiar e participar aqui no Campo do Vilagem, com a sua família, de um bem-estar melhor. Obrigado. Obrigado.